Essa é a ZD Carnaval 2022, a gente tá aqui no fim do desfile dos Gaviões da Fiel e eu tô aqui com um chorão. Rafa Malva, diretor musical da ala musical dos Gaviões da Fiel, que foi contratado em 2020 pro Carnaval de 2021, depois do Carnaval... Enfim, essa sua emoção vem do quê? Boa noite, bom dia. Muito feliz, muito feliz. Era um sonho de criança. Quando cheguei aqui no IMB, Carnaval de 98, 99, era criança, eu vinha com meu pai e falava pra ele que um dia eu ia estar aqui. Por eu ser colistiano, por meu pai também ser. E no ano que meu pai se foi, dois meses depois eu fui contratado pelo Gaviões. Eu tenho certeza que foi ele que me colocou aqui. E a minha emoção é por estar realizando o meu sonho e é pela vontade do meu pai de eu estar aqui hoje. Pai, obrigado. Meu filho venceu. Obrigado, gente. Obrigado. Tô aqui com o Miranda, uma das também maiores assumidades em direção de harmonia que o Carnaval tem, dá aula pra muita gente. Me conta, como que foi a sua harmonia e a sua evolução? Olha, eu, eu como, digamos, como sambista, eu tô satisfeito, porque pessoas duvidavam, né? Falaram, ó, o que é isso? O desfile de uma escola de samba nada mais é que alegria, espontaneidade, né? Diversão e o componente participar, né? Desse teatro ambulante, o componente é o ator, então ele tem que, o que ele vai representar? Cantar e dançar. É o que ele sabe melhor fazer, né? E fez isso aí, eu acho. Como uma direção na manha, foi bem. Como era o que era no Carnaval? Ah, malandreada. Malandreada. Tá faltando um pouquinho de ensinar nos fomos, né? Verdade, verdade, eu acho. Eu acho que tá muito robotizado, tem que soltar o componente, falar, ó, ó, vamos tirar um barato, vamos cantar, vamos... Eu, 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 eu procuro ser, eu acho que um bom canto de uma escola de samba traz a evolução. A interpretação do componente, ele já, já leva, né? Não precisa tá fazendo muita coisa. O componente evolui. Estão satisfeitos, terça-feira vai ficar mais um pouquinho à vontade. Não. Caldo de galinha, não faz mal pra ninguém. Mas, ó, só um simples pato, da escola ter chegado aqui, depois de dois anos muito difícil. Meu Deus, e outra, vamos permanecer, com certeza. Miranda, obrigada, viu? Obrigado a você. Parabéns pelo seu lugar, você tava linda, maravilhosa. S.A.I.Z.D. Carnaval 2022, Carnaval da Vida. S.A.I.Z.D. Carnaval 2022, Carnaval da Vida. S.A.I.Z. S.A.I.D. Carnaval? S.A.I.D. Carnaval da Vida.